E agora a gente fala dos 244 anos de Porto Alegre. Desde a semana passada, a segunda edição tem mostrado como vivem e o que pensam sobre a cidade aqueles que escolheram a capital para morar. Na reportagem de hoje, a equipe da TVE deixou a região central em busca de mais contato com a natureza. E para isso, nada melhor do que o clima e a energia da Zona Sul. Da selva de pedra para o paraíso. É mais ou menos assim que a gente se sente ao chegar no Calçadão de Ipanema. Aqui ainda é Zona Sul, mas mais parece que chegamos em outra cidade. Uma cidade com gente apressada, mas uma pressa que se traduz em qualidade de vida. Por que correr no Calçadão de Ipanema? Porque é perto da minha casa, é ótimo fazer muita saúde. Qualidade de vida muda, o teu dia todo muda. Depois que a gente começa a fazer exercício da manhã, parece que a gente fica mais motivada para o resto do dia. Olha, eu não estou com uma roupa adequada para correr ou caminhar, mas com certeza, depois de curtir o Calçadão de Ipanema, nada melhor do que relaxar com essa paisagem ao fundo. Um verdadeiro colírio para os olhos. Porque é um belo lugar, né? É um paraíso. Na beira do rio, clima puro. Ótimo. E o espaço é tão democrático que você não precisa suar a camiseta. Pode só curtir a paisagem na companhia da família. Mas agora, se você insistir em fazer esforço, a academia ao ar livre é uma boa opção. A cresta na atividade, esse visual aqui, é um dos pontos, um dos grandes atrativos de Porto Alegre. Esse contato com o rio, o lago, nós chamamos de lago, nós chamamos de rio Guaíba. E é adentrando um pouco mais a Zona Sul que nós chegamos a outro ponto, o bairro Aberta dos Morros. O senhor faz ideia do porquê o nome do bairro é Aberta dos Morros? Olha, Aberta dos Morros, pelo que a gente tem conhecimento, pesquisando junto com os moradores mais antigos, é porque esse bairro está situado entre vários morros, né? E é um platô, tipo assim, uma planície, né? Então, por isso, acredito que seja oriundo disso. Mas um bairro que tem um nome tão peculiar também desperta dúvidas, mesmo para quem mora aqui. Depois eu vim aqui para a Ípica. Eu vim com cinco anos de idade, mais ou menos. Morei na rua Calorrosa, de lá, vim morar mais para cá depois. Tá, mas o senhor agora falou Ípica. Aqui a gente está no Aberta dos Morros, não? Olha, há controvérsias, como dizem. Tu pega um mapa, diz, é Aberta dos Morros, outro é Ípica, outro chama de Ipanema. O certo é que aqui o verde da região modifica até o clima. Independentemente do nome do bairro, o senhor gosta de morar aqui? Ah, eu adoro. Aqui eu só saio, nem saio mais daqui, né? A distância até o centro faz desta ponta sul da capital um refúgio de tranquilidade. Tchau. Tchau.